Elf One triumphant Claim o que é Elf Guardião da Fênix Protector do Elf One Que notícias? Protector do Elf One Elf One triumphant Para o melhor Para a batalha Nós somos triumphant Elf One triumphant O que você tem de mim? Mestre de magia alta Mestre de magia Fale ao meu poder Elf One prevale Asurian protege Para financiar meus estudos Eu vou fazer o seu vinho Eu vou te dar um sonho Eu vou te abrir Eu vou te dar um sonho Eu vou te dar um sonho Eu vou te dar um sonho Levarei um tempo gigante para encontrar seu caminho de volta. Quanto mais você vai cavando, mais dinheiro você vai ganhando. Ok, vamos lá. Só no começo já é 600 de renda, taxa de pesquisa 10%. Renda gerada na província 35%, renda gerada adjacente 10%. Zang, você não acredita que ela veio me mandar mensagem aqui no meu chat. Não vou nem adivinhar porque eu até sei o que é. Me faz um Pix de 5 mil para comprar pastel. O Ouro dentro da fábrica. E ela vai comprar uns chineses, eu acho. Tá doido, menina. Bebeces. Essa fada feiticeira aqui com três caboclo no... Essa fada? A fada feiticeira. Essa fada é safadinha, é. Infused by Hoeth's wisdom. A fada feiticeira. A fada feiticeira. É difícil, é difícil. Mas é difícil é de quantos andares, né? E aí? Ela tá com sete tropas aqui achando a fortuna. Deixa ela. Ela diz que vai dar e quando eu peço não quer. Eu posso oferecer assistência? Hmm... É tudo uma ilusão, Seven. É tudo uma ilusão. Um Pix de 5 mil. De 5 mil centavos? Não falou reais, né? Acho que ela tá falando 5 mil centavos, né Zang? O que você acha? Não tem mais da pra gastar dinheiros. Ah não. Aqui eu tenho que gastar urgente. CalArk. Tem muralha aí que eu caos. E aqui vai chegar alguma hora. Então esse caos eu acho que é mito Falei já, o verdadeiro caos é o império aqui Vai ser porque eu não brinco com as minhas magias, eu vou fazer as magias legais Defender of the Ever Queen Esse pra você E Frita vai ganhar o de fogo Pastel dourado que eu achei de diamantes, exatamente É isso aí que ela queria Não to gostando desses caras aqui rodeando meus Minhas cidades Eles não rompem aliança né Cara, isso aí é a coisa mais conhecida em Total War Os humanos eles rompem? Qualquer romp Os assos estão rompidos Os assos estão rompidos Pelo menos ele não fala O Haring tá demorando Paz negociada, errantes de Tegan e Haekland Eu quero ver Eu quero ver se Haekland vai conseguir pegar a Fikrik Se alcançar a Fikrik tá errado Tava no churrasco Pô Pô Ué, Haekland já foi Já Ih, emboscada de quem? Um doido aqui Ele já mandou que é bom que cheguei no primeiro turn que o Zane joga Ah não Eu tô vendo que ele não falou isso Mints para mim Zang Tá ali no chute Nossa, verdade Não fizeram nada Zang Sabe o que isso significa? Que eles estão com problemas Aham Aham Novo santuário Cara Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar um santuário Lá na... Cara, perdoe Quando você vai comprar Blumstede Você explodiu balão Nossa, deu um lag aqui Zang Alô Dá de presente pra gente Então Que ele é mais garoto Então Que ele é mais garoto O que que eu coloco aqui? O maior crescimento que eu já tava colocando Oxioteu tá felizão Aqui a gente destrói isso Vamos fazer aqui umas coisinhas Oxioteu agora vai fazer a mimpa aqui, né? Vá Oxioteu voe 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 Pro castelo Von Halken A Muha sempre tá online aí, Frit Ela é tipo eu fazendo live Só que pro conteúdo dela Nossa, cara Aquela mulher deve ter os... Deve ter muito... A língua dela deve ser muito musculosa Mas não é só a língua não, pô Eu já tava jogando de acidentes Caceta da agulha Agora ela tava só na... Agora ela tava só na... Na banheira Faz dias 10, banheira, ASMR e já já Tá doido Tá mais certo, faria mesmo Também Mas que a língua deve ser musculosa deve Tô ganhando mesmo Não é possível, cara Fala pra te dar de presente um cronômetro, né? Fala Quem falou? Adivinha Sabe o que que você pode me dar de presente, Vitor? Faz um co-op com ele pra ver se ele não demora É Fica igual o xadrez, põe o reloginho lá com o tempo Através que terminar o turno É um DUCK Uhum Não vou dizer para não... Não afetar a live Caralho, ele vai matar o hamburgueiro, velho Vou Eu vou matar todos Mais uma província garantida Cara, esses troll aqui, velho Na moralzinha mesmo É um xadrez de boi pra te jogar Tem muita regra, não Honra Olha que a regra do xadrez é bom, bem das peças Fora isso É Pode ser que você esteja certo, John Chao É a toa que pode ser uma criança, xadrez Cara, xadrez é muito bom, velho Gosto muito de ar xadrez Por que? Campeonato de escola O time invicto pra gente ganhar a medalha de ouro Fala que meu time foi lá e perdeu, velho Então vou te contar uma história aqui A gente tava num dos campeonatos paranaenses de xadrez Nossa escola era a escola municipal contra positivo Que é uma escola... É uma escola bem... Bem renomada aqui, né? E... Boy pra caramba você, hein, cara Odeio você só com o seu jeito Odeio lá na pré até a quarta série E... Basicamente, Zang Era a mesma coisa que aconteceu contigo Só que eu fui o cara que perdeu Nós ficamos em segundo porque eu fiz um sacrifício de bispo Errado Não calculei certo, cara Então eu vou te odiar por tabela Acabou comigo Você viu quem que bateu ali agora? Ficlic Finalmente Finalmente Ficlic O maço da mão chupou Nossa, tem um marco mó legal É que esse level Trono congelado da Tzarina Causa atrição de neve em exércitos inimigos na região O que que eu posso fazer aqui, velho? Eu posso ir lá pra cima Essas caras vão pegar ali, com certeza Outro marco ali A corte de gelo Tem um bônus que dá As outras ações estão felizes que o caos está longe de suas fronteiras Mas vende-se com todas as ordens De diplomacia Para o seu nome Cara, aquele forte só ali Eu vou Pegar no próximo turno Eu acho, hein? Forte Ou você vai subir pra cá? Não vou nada Eu vou direto pros Alex Tá Os que estavam brigando com Impera Os que estão lá em cima Uhum Tô tirando receita deles aqui também, né? Por tabela Eu vou te passar a cara que as garra ali Uhum Assur Princesa Princesa de Ultram Vamos ver Você se mexeu aqui Fique ali que mexeu Mas dá um monte Real em primeira dose no shape tá recrutando Terra ruim já foi Este cara tá parado Dose de reforço lá em cima Para onde? Pra cá Pra baixo vai dar boa ali, né? Então vamos colocar aqui em marcha Personagem, tecnologia, construções Personagem, tecnologia, construções Presença militar ali em cima Então vamos pra Em direção a Kruggenheim Vamos ver o que eles tem ali Não consigo ver Não consegui ver ainda Vem junto com ele aqui então O Jibaja A gente vai procurar esses Cara, onde é que estão Os anões, velho? Comigo? Não, tinha uma tropa anã aqui passando por Zangri Lembra? Não é possível, Zang Não é possível, Zang Será que os caras chegaram Saíram tão rápido daqui? Pode ter voltado pra montanha lá também Eu vou com esses Jibaja pra lá então Pra tentar pegar eles Porque eu tava subindo com os Jibaja Só que você pegou ali também Então acho que não vai precisar Saiam blooms pvp grátis na Steam Aí ó Só achando que eu tô dando balão Blooms pvp grátis Você fica mandando balão na amiguinha E defende o seu lugar de balão Ah não Tá vocês aqui Se você tá pegando tudo aqui Eu vou passar esse exército direto pra cima aqui Posse infernal Mas não Más da mundia foi Primeiro Dose shape Tava ruim Realim reforço Slot Pidge Baja Remata Tem um cara aqui que vai ficar Recrutando Este daqui tá recrutando também Fosse infernal Você pega o Offenburgo aí, né? Acho que vou descer pra Talabirheim. O Offenburgo? Eu pego com o Remata ali, eu acho. O Remata e o Oxfotil. O Fikirik... Eu vou pra Talabirheim. Talabirheim? Onde é que tá isso? Embaixo de Hergivi. Ah, tá. É, eu vou pegar a Kruginheim e vou indo para o Fikirik ali, né? Pras tropas. Puta, tinha uma cidadezinha ali pra trás, cara, que ficou, né? Fikão Púclido. Vou ter que pegar com o Terra Ruim. Tem uma das montanhas que eu odeio ela também. Essa aí que você tá falando. É. Vou ter que pegar os Blood ali. Os Blood eu já entendi. Eu vou pegar com o Raul em primeira dose no Shape. E com o Terra Ruim. Vou ter que pegar esses dois restos pra ir ali, porque ali tá pesado o negócio, velho. E os outros eu vou mandando pra direita pra eu pegar nas montanhas. Eu consigo teletransportar pra Kruginheim também, caso precise com o Oxóteo. O problema é que eles tem lá, ó. A plataforma congelada é deles. Acampamento não é deles. Crack Flag eles perderam. Mas ó, lá na direita, na plataforma congelada, eles têm. Mas não é, não é problema, né? Quando vier o caos, aquilo ali já era. Se vir. É. Mas eu não vou, não vou pegar muito... Muito ar pra ir lá não, hein? Eu vou ao banheiro rapidinho, tá Zang? Vai fazendo as movimentações em batalha. Vai no banheiro. Tá, então eu vou rapidinho ali, tá? Tá. No banheiro, no caso. E aí, Vitor, beleza? Já volto aí pra te dar ban rapidinho. Tssssssss. Fazendo meu caminho O que é o meu nome? Servante de confiança Para a outra reina Trabalhando Desenvolvindo Aqui tem um marco bom pra elfo, que eu me lembre Encontre o escapamento pitiful Eu vejo o vento Talento limitado Talento limitado Talento limitado Se você quiser, mestre mage Eu sou o fim deles O que você teria de mim? O que você teria de mim? Talento limitado O vento da magia nos guia Eu vou me esforçar Estreia do meu exército da Beredrill Os mestres espadachins Mais mestres do que os mestres que eles são O que é outro mapa? Não é não, cara O fundo é lindo Então, o fundo, eu to falando do fundo Estreia pronta Estreia pronta Cara, esse mapa está muito bonito O fundo Mas olha essa ponte A ponte Era só abandonar e lutar na ponte Então ia ser muito mais legal Só que essa ponte não leva em lugar nenhum Não sei se você viu Pois então Pois então Não, pois Hum Mas olha, dava para lutar aqui Olha Espera aí Lá Que �ем Isso é muito bem Você acha que é um arco? Que que esses negócios voando aqui? Que que esses negócios voando? Ah tá, não tão voando são correntes com gemas? Ah, as paradinhas ali em cima? Que que aquilo ali é gema? Ah, luminárias sei lá foda-se Que bagulho estranho, um bagulho de elfos Esqueça que é um bagulho de elfos Um bagulho de elfos, total Total elfos Deixa eu pautar pra ver essas unidades aqui, não é porque eu não vi elas ainda Sinarotai, é tipo uma espada da Shin com uma arma mais fechada A espada desbrilha Esse cara tem destruição de armadura, é muito bom matar não Guardiã Branca, me mande! Vai ser feito! Vai ser feito! Muitas irmãs de Avalon Bonita noia, joga explosiva que eu quero ver Então tem os dragões aqui, tudo certo isso Podem passar o restinho ali Opa, com certeza Muito obrigado, Shar Fora, fazendo meu caminho Quebra a ferra atrás Aham, eu vi Não vai dar nem tempo de ele chegar, eu acho Avalonado Avalonado Death to all It shall be done Awaiting orders Blackoway Soraya Já está ... Me agradecer Eu soube É 能 Cabe-me Eu soube Eu soube É Chega Eu soube Avalonado É Eu soube Pois é, os caras tem uma briga, né, cara? Normal. Sim. Tudo levanta o prédio, fica brigando. Assur, atingir! Nós avançamos! Nós vamos obter! Entendido? É tudo que vem. Acho que é. Não levanta não, cara. Levanta. Arquiteto não! Levanta! Vai ser feito! Como você disse, Azelian nos guia para o rei! É. Arquiteto não! É, pô. Arquiteto não! Arquiteto não! Arquiteto não! Arquiteto não! Arquiteto não! É, pô. Agora chegou o Alkaid, agora a gente dá uma saídinha aqui, né? O Alkaid! Orders! Arquiteto não! Arquiteto não! Arquiteto não! Quem diria que não fosse uma boa ideia jogar explosivos no squadron! Arquiteto não. Arquiteto não! O Alkaid! Arquiteto não! Arquiteto não! Abriro! Arquiteto não! Arquiteto não! Arquiteto não! O Alkaid! Nova Slaque. Vão passando! Doce da Hohath! Decoхando. Vamos! Boa! Sim! O que tivesse dado que você perder, né? Sem um pra cima. Devia perder um guarda-fengues e o Dragão Lunar ali Coin é sempre recolhido High Elven Archangel Glória para o Cadai! Lari, subiu de LPL Proteção de PAW O tempo é da esperança Lelo! Ele vai ser funk também Precisa essa meia! Onde ela vai atacar? Tá lá, behind. Tem gente pra caralho que acho que dá pra puxar de energia, né? Sente minhas maestras! Eu refuso! Master of High Magic! Full speed, Assaur! Não! A Vortex caixa! Para a batalha! Não, pega não. Vamos tentar só ficar logo. Isso é dificinha. Não é possível. Confia! Confia em mim, Zé. Ih, não tem um dragão aqui, não. Tem as carvalhas de volta. Mas o Wolverine, a taxa de regeneração dele começa a bugar, né? Ele regenera, mas regenera. Acho que o lobo ia se divertir bastante com a taxa de regeneração do Wolverine. Os dois, na verdade. Eu acho que eles são amigos do negócio. Sim, eles iam cansar e iam terminar tomando um chopp. O pior que eles brigaram no bar mesmo. Obviamente. Então vamos fazer o seguinte, tem uma floresta aqui atrás, ó. Onde? Qual floresta? O que é o moqueado? O que é o moqueado? O moqueado? O moqueado escondido. Até resolver a treta com a bateria de foguetes lá atrás. Nossa, isso vai dar para esconder todo mundo aqui. Eu estou aqui na mesma pixel, todo mundo. Todo mundo escondido, só falta os arqueiros. Todos escondidos, felizes e saltitantes aqui. Gente, manda a carruagem lá pela direita. É, para não... Aham. Tem que colocar a Lara lá também. Eu estou... Vou meio que por aqui pelo meio aqui. Para separar a artilharia deles, os arqueiros e tudo mais. Pronto? Estou pronto. Estou pronto. É, você parou da... Nossa... Mas a gente tem que tirar a bateria de foguetes antes de entrar. Mas você viu o que aconteceu, né? Eles colocaram tudo aí do teu lado porque... É a única... A única croc que eles conseguem ver. Entendeu? Collectar o traqueiro que ele chegou aqui. Como creio yer, poderia ficar jogando o traqueiro, sabe? Existe para o traqueiro? Elas pivotam os acolentes! Uncharted! Alariel! Lakoi! Eberron! Move! Restorando o ordem! Lakai! 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 Escolha um bicho! Estão os meus hermosos! Lá! 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 Lá... Lá! Eu quero deixar eles ali... Ah, se o flagship ia acerto lá em cima, será? Vou deixar atacando os flagships lá, tá? O que eu sei é morrer ali, ó. Tá aqui na porta do mundo. Calma, rapaz. Ah, tô nervosão. Eu, chapéu amado. Não, porque se fosse eu... Já tavam me xingando, já. Quando eu falo já estava, eu me refiro a você. Senlui. Não desta forma, mas é fácil. Lakai! 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 Senlui. Senlui. Lakai! Tomei. Ah, boa! Você tenta que esse cara venha aqui, né? Então... Ataque! Pula! Sai daí, já foi muita coisa! Pula! 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 Ah, o carro de um rodou que te dei é de meter na mata? Não Não Nossa Pula! É, eles tacaram agora o fogo Para a batalha Conhecido a truta animal! Quebrou o arco teu na RPG! Cara, que sorte, hein? Aí é sacanagem! Senlui! Everonward! Under sua proteção! Guided by light! Os caras abriram o portão? Olha aí! Ah, abriram o portão e fecharam o portão Ah, abriram o portão e fecharam o portão Aham! O passeio! Pra Tsarararararar.... Tempeção para os Olhos.. Espere a láb skating! Que qu householdå isso dá? Apenas! A morte para todos! Uma arma! Uma arma! Uma arma! Isha! Lula! Entendido! Orders recebidos! Lula! 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 Vou tentar salvar os teus bichinhos ali. Acho que vou tirar eles. Acho que não vou conseguir salvar não. Vai a minha árvore. Isha foi escolhido. Volta! Volta! Genui! Volta! 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 Para ela do lado, porque senão ela vai acabar apanhando Vente pio O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O Junior falou que ele perdeu o arco dele no primeiro disparo do arco Ah, ele falou Sacanagem, né? O mestre também não está nem aí, né, cara? Ele tirou um, é um Não é um Estou avançando Foda, o cara faz o Fikiric correr, tem que resolver essa batalha Eu vou Volto 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 Ou é só ele? É só ele. Morra, tanque, morra! Nossa, a Laryon quase... Faz a arqueira no melee brigar com ele? Sim. Acabou a munição. Não precisa mandar no melee, é com o tanque. Ah, a gente manda tudo, né? Pra bater. Vou confessar uma coisa pra você, Zang. Eu não vi que elas estavam ali. Não, não, não. Eu mandei a minha arqueira que era a minha herói. Eu mandei o heróizinho bater. Acho que eu devo ter clicado junto. Acontece Zang, elas gostam de fazer isso. Pronto? Fácil. Você mudou as arqueiras? Meu Deus! Quase matando minhas arqueiras, velho. Nós somos triâmpicos. Claim o que aconteceu. A Laryon, a Laryon. A Laryon, a Laryon. A Laryon, a Laryon. A Laryon, a Laryon. Que você não tem esse agora. Ah, e era só ele que tava em Kruggenheim. Eu tava vindo pra cá pra tentar pegar Kruggenheim. Vim com dois exércitos porque tava um bastante... Um bastante... Aham. E era ele só. E mais tem... Depois da Laryon, a Laryon. A Laryon, a Laryon. Quais ordens? Eu vou ser mais necessário. Bem sincero. Tem o caos ainda, né Zang? Pois é. Olha o meu exército da Cidade Congelada. Pelo menos. Exército da Cidade Congelada. Ah, certo. Que você não conseguiu. Fla. Eu acho que vou fazer outra em cima também. Porque não sei quanto vai vir. Pois então. 3 Thunder Lizard. Eu lendo o vento. Seja o caos. E Freita tá com pergaminho sinistro de fogo. Que você adora. O exército inteiro dela é príncipe de Gacônicos. Pois é. A gente tá dentro do tema. Só tem dragão ali mesmo. Hummm. Acho que agora falta gastar o dinheiro. Essa parte é uma parte boa. Eu quero saber se for bem de cima. O resto não interessa. O resto não vai ser atacado pelo caos. Tem mais inimigo pra atacar dos outros lados. Avelorn. Não. Picos de Obsidiana. Não. Uma grita. É bom colocar uma guardiçãozinha aqui. Chileia. Não. Saffre. Não. Aqui. O valor da postura de Crack Dark comigo. Menos 494. Ações Militares contra Raikland. Menos 303. Quase positivo. Pua. Se arredondar assim. Tira um em Call of Cthulhu. Na verdade Call of Cthulhu é o contrário. Os testes são de 100. Quanto menor é melhor. Sim. Porque tem boa sensibilidade. A sensibilidade tá tipo em 87. Se você tira mais que 87 você perde a sensibilidade. Chegou a zero e morre. Morreu. E todo mundo. Nunca joguei Call of Cthulhu. Não sei lá. Também não. Não curto nem vampiro. É que é sempre muito atual. Eu não acho legal o negócio atual. Eu não gosto de vampiros. Não curto. Tentei jogar. O meu primeiro RPG foi de Vampira Máscara. Eu não curti não. É. Eu também não curti muito não. Pois não, Orion. Acordo comercial. Opa. Pois não. Você me dá tronco. Eu te dou. Tronco. Boa. Mentira. Tem todos os recursos do jogo. Eu acho que eu também devo ter. Tá foda o negócio aqui. Só de mar. Tem uns marcos que dá 5 recursos aqui sozinho. Urra. Saques. Paz negociada. Rei e Clã de Cavaleiro da Chama. Tem meio império só agora. Tem meio império e meio anães também né. Os anães estão indo. Tem bastante ainda até. É que eu não sei. Eu acho que o... Que os Skavings estão a... Direitinha. É. Também tem esse clã chaxinha aqui que eu estou esbarrando nele agora. Vou brigar com o Skavings daqui a pouco. Então. Achei você Thorgrin rancoroso. Ih rapaz. Não sei se eu queria ter achado. Olha o Thorgrin. Perto do Zangri. É cara fugiu da província. Não. 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 Acho legal que na minha coletana maior o Thorgrin ele pode ficar desmontado. Você pode deixar ele sem essa montaria dele aí. Eu não acho nem um pouco a ver essa montaria dele. É coisa do Warhammer. A estética dos anões. Coisa paia. É paia. Mas você pode tirar desse negócio aí e ficar lutando só a parte de cima dele. Sem nada. Mó legal. Paia. No 3 eu vou fazer uma conquista mundial com o Thorgrin que ele não joguei ainda. Você nunca jogou com o Thorgrin? Não. Caramba. Tchau tchau. Não era mais justo que o rei anão conquistar um... Não em meu nome. O cara é sinistro mano. Ele é um político que cumpriu as promessas dele. É raro ver isso. E lá vamos nós. Oxotil o que que tu vai fazer aqui meu filho? O que que tá começando? Vamos pra isso, pra isso, pra isso daqui. Wolfsburgo. Como está aqui a guarnição do Wolfsburgo? Tá meio pesada. Então vamos tentar. O Oxotil vai pegar o Wolfsburgo. Você deixou pra mim o Wolfsburgo né? Uhum. Você já pegou as duas ali? Uhum. Quer dizer, a cargação vai pegar a outra. Carcação depois eu compro, Denis. Eu sou rica. Vitória pirrica. Mas vai da boa. Batalha automática. Grande exército de Fikerikin. Meio grande agora. Meio grande. Todo mundo morreu a metade. Sim. Tem um marco aqui. Bechafen. Bolteard. Movimento mais 50% para as tropas que começam o turno nessa província. Nas províncias lá dizia 50% e toda facção alcança o movimento mais 5%. Legal. O negócio da frota dos rios aí deles. Tem muito rio em volta desse lugar. Uhum. Vamos pegar aqui. Sergov. E meu shield. é um coto deles. O Wolfsburg. Tem bastante coisa no Wolfsburg hein. Vitória incontestável, mesmo assim. Acho que os Thunder Lizards devem dar muito bônus, né? Provavelmente. Aqui já foi tudo, já foi tudo, já foi tudo. Treinamento então. Fiquei que o Poe. Evasão vai ser interessante, pele de perna, sangue de terra, pra curar a galera. Tá, o que sorte já foi, Rodakoden. Pra onde nós vamos? Vamos ver aqui. Aqui se alcança ali, alcança fácil. É, mas Kruggenheim tá com bastante defesa ali. Vou com esses dois exércitos lá. Vamos ver se um só... Ah, tá com um pouquinho de gente ali. Vitória pírrica, não morre ninguém. Você viu que roubar esses que eu passei vai do Coátil? Do Coátil? É, não. Enquanto ele estiver no ar, ele consegue esconder todas as tropas que tem em volta dele. Porra, não sabia? Ah, é Kruggenheim? Onde é que é Kruggenheim? Não, calma. Você acabou de atacar, velho. Pois é. Como eu tô fazendo aqui, eu vi o outro... Queen of Avalon. Sei lá o que que eu vi. Aí sim, Fletch. Eu só tenho um macaco de Darwin que leva o mato. Sobre o mato. Você vai passar direto com essa filha das chamas, né? Filha das chamas é a Beredrill? Uhum. Ela vai passar pra direita, ó. Tenta pegar esse forte aqui. O que você teria de mim? Você me chamou? Tá, você vai vir pra cá. Terra ruim não conseguiu. Masdamund, ele não alcança nenhum aqui, velho. Masdamund, você é um topeira. Deixa eu ver aqui em cima, forte. Tem dois aqui, tem dois em cima. Vamos pegar aqui do ladinho. E pegar até a castela do Krakenhof ali do lado. Atenção! 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 Chegou lá no objetivo dele. Esse cara fica aqui parado. Dose de reforço. Dose de reforço também já andou. Schlotik. Já andou. Jubar já tá fazendo lá embaixo uma... Uma vigarice. Você aqui vai ficar... O que que é isso aqui que eu nunca usei esse negócio? É a atitude astromância. Tributo trinta de vanguarda. Chances de serpitar o exército. Chances de defender. Emboscada. Linha de visão de campanha. Mais 150%. Hum... Esse cara aqui também tá recrutando, né? Ele vai recrutar... Este povo daqui. E eu vou recrutar... Só consigo... Posso tentar recrutar global nele. Que é um turno só também, né? Então eu recruto isso daqui. Aqui não tem... Não tem mais nada pra gente recrutar. Então vamos recrutar bichinhos chatos que incomodam as pessoas. Né, Zeng? Com certeza. Se você não tem o que recrutar, você recruta bichos chatos que incomodam as pessoas bastantão. Eu acho que já estou terminando aqui meu turno. Deixa eu só. Foi. Estou com muita influência pra gastar. Vou gastar influência. Quem eu quero incomodar aqui a vida. Hum... Vou pegar aqui... Cadê? 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 Raikland e Anões. E Raikland e Anões. Pronto. Vamos ver pra quanto vai cair. Tava 192. Tá indo pra menos 341. Nossa. Raikland e Anões. Ah, mas agora nem... Quebrar a lenha deles ia perder a graça aqui. Também acho. O... 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 O. O... O. 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 Vamos pegar uns orcs aqui Onde? Onde eu estou indo para Ekron Onde? Onde? Para ordem Batalha Foda Batalha Foda Top 10 mais uma batalha Acho que dá Só tem que tirar do jogo Projeto deles Na verdade aqui não tem agressão em cerco Então não tem que brigar com ele Para a guerra Para a outra reina Volte Defender da Fênix Fazendo meu caminho Pronto para atacar A conhecimento Meu Elven Archmage Mágica da forma mais pura Mágica da forma mais pura Eu trago o fogo de Azurian Restem-se com os seus filhos O que foi escolhido Onde? A espírita Os caras conseguem fazer montantes e caçadores ali E os caras conseguem fazer montantes com caçadores ali Então eles vão fazer ali um exército gigantesco de montantes pelo jeito Os caras conseguem fazer montantes com caçadores ali E a outra eu vou mandar ela para os zambios E em cima ali já foi tudo, né? Como eu ia falar Em cima ali já foi tudo Acho que sim, pode pegar o Feinburgo aí Acho que já pegou Ficou só a plataforma A plataforma é congelada lá em cima Eu ofereço assistência Alastar sobre o nível de ficar parado Foda-se O tempo é da essência Você Vou deixar você meio aqui na direita Porque talvez apareça o caos aí Vamos sentar para aqui Princesa de Althran Você peregril Venha para cá Eu serve o rei Althran 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 Estou preparada para a chegada do caos Althran 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 E aí e o coração de fogo não é mais para da xins e isso Ah tá o clã acha xin moscada frustrada E aí Do Kalembrimbor? Isso. Nossa, passaram direto lá pra Gorgazã. Pro Thorgrim. Bóris, Boca. Ah, acordo comercial. Pode ser. Os Blood Dragons estão me saqueando. Acho que pode fazer seu turno vale no banheiro rapidão, hein? Beleza. A gente pegou uma batalha e segura o cerco e só lembra onde tá. Já retorno. Saques, saques, saques. Cara, eu alcanço esses caras aqui, mas acho que não aguento com eles não, hein? Eu esqueci de construir umas coisas aqui, ó. Que eu tava vendo aqui. E eu precisava construir isto e isto. E aqui. Isto e isto. Ah, teve confederação de Cracagraque. Fossil Infernal. Fondo de habilidade pra gastar. Vamos colocar aqui em sobrevivência lista. Ataques da distância, ter mais defesa. Guerrilha. E vamos lá. Oxe, ó. Aqui dá pra colocar isto. Com o clave dá pra upar isso daqui também, é bom. Queria colocar mais defesa. Coisas que dão defesa. Tipo isto aqui, ó. Posso fazer um rito do despertar. Tá, Fikirik. Voltei. Olá. Fikirik. Dá pra pegar o Capelburgo aqui? Acho que ele aguenta. O grande Fikirik. Vitória incontestável. Top. Viu? Você falou, falou, falou dele. E tá lá, matando todo mundo, ó. Chorre forte. Uhum. Tá, para onde que nós vamos? Esse remata-clã, eu vou subir com ele porque eles se confederaram lá em cima. E eu acho que o Takao lá em cima, ele aguenta esses caras de boa. Eu acho que ele aguenta. Mas mesmo assim eu vou subir mais um exército pra lá. Vamos ver o que que vai rolar. Oxe, ó. Aqui pra cima não tem mais nada. Eles tem um negócio pra direita aqui, que são as montanhas. Eu vou com o Coxote lá pras montanhas. Passar pelo Forte e Jacova e bater lá nos... Dos anões, Coxote. O justo? Com certeza. Oxeote tá se movendo. Rodak e Koden. Aqui embaixo. Nossa, tem os castelos. Tem bastante coisa aqui pro Jorito, na verdade. Fazendo a limpa aqui. Você que pegou todas as cidades mais pesadas deles, né? Pois é. A maioria que eu tô pegando aqui é só... Falta pra mim. Os castelos têm muito a dizer. Tem uma galera aí que vai ficar um tempo sem... Uma galera o exército inteiro, velho. Eu ia pegar a Gris-Taddy ali, mas... Vou pegar aqui em cima antes. E aí, eu ia pegar a Gris-Taddy ali, mas... Carrox! Vá rodante! C**ja a rodante! Dev Til Spur! Corajosa. Lutemos. Muitos alabardeiros. Tem um. Tá tranquilo eu acho. Acho que dá pra ganhar. Sim. E eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Tá, vou te passar três desses, três desse. Um estegodonte. É só ficar escondidinho aqui com eles e esperar. Ele vai desse lado aí mesmo? Não pode ser. Tanto faz na verdade né. É, vamos bater em com a muralha essa daqui. Ou essa daqui. Pode ser da direita, porque aí desativa aquela toa da direita inteira. Tá. Tá, tá. Esse outro eu vou mandar lá nos caras pra poder. Essa coisa do Fikirik. Sim. Pra pegar a artilharia deles. Foi. Corazax. E tem um cara que voa ali. General deles. General. General Sim, Hans El Careca Taduwa 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 Parece que eu baixar com uma internet antiga Lento Cara, acertam tudo, velho A torre tem Tem hack de mira Sim Os caras vindo com a alabardeira É uma mentira, com seus olhos lá dentro não tem ninguém na torre Um pequeno probleminha agora Tem que matar aquele cara ali Qual o cara? O capitão Não tem problema, depois a gente dá um jeito de matar ele É, destrói aqui agora a torre? Dá um jeito, né A gente poderia ter começado pela torre também Pois então, cara Porque a gente pensou que ele não ia Fazer essa palhaçada que ele fez, né O que é que ele fez? Não tem problema O que é que ele fez? Que é que ele fez? Não passa um saura ali. Não passa mesmo. E aí, Levi, beleza? Os caras tão muito querendo que eu desça com meu... Meu senhor ali, ó, tá vendo? Bom, e tu? Cara, você tá aí só atacando... Ó, o cara desceu, o cara desceu! Sigma! É o que faz um yaya né? Por algum motivo é para o capture da torre. Pois então... Quer tentar pegar o outro lado da torre ali? Não, a torre nem vai ativar. Esse lado aqui, ó. Ah, dá para destruir uma galha, mas... a torre não vai ativar ali não, né gente? Uhum. Vá! 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 Os caras não voltam velho, é tipo um portão, eles não conseguem voltar Os caras se jogou velho, what the fuck Se joga, Binha Os caras abriram até o portão Ah, foda-se, tá quebrando tudo Vai lá ainda, quase bonito Olha os caras saindo Valeu Mais uma inflamação no ouvido Caralho, Matheus, tô foda mesmo Tem que secar o ouvido quando sai do banho Ih, agora os arqueiros me acertaram aqui Achei pro meio Pronto, volta, volta, volta Próximo Tá bem cheio de mar ali O funkei a ele e o joga pro lado pelo lateral É, agora começaram a atacar a flecha na gente E pegaram a torre de novo Estimular também Do outro lado Do outro lado Do outro lado Do outro lado Com esses exércitos tem que ser assim para fazer o quê? Pois então... Agora tem um montante na porta ali. Vamos tentar pegar esse montante. Estou jogando coisa aqui agora. E agora vamos ter que fazer uma movimentação, cara. Vamos chamar esses caras aí. Vamos lá, montantes. Como foi? Aí, joga o negócio. O Estegodão fica sofrendo. Gente, joga o dardo, pelo amor de Deus. Tem que dar uma sambadinha. Não, dá uma sambadinha que ele joga. Mentira, ganhou o morteiro. Estou falando sério, dá uma sambadinha. A acação é a combinação. Não, não, não. Estou usando uma arma que ela está funcionando. Não, 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 não. 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 Ah! Não! Ah! 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 É que vocês não conseguem matar de novo velho Ah! Nãe! Nãe! Não! Não! Você está ativado, pode jogar o proveito Eu tenho que falar! rapaz, os caras veem o que falam cara, se eles indo para fora é bom eles voltaram para o portão eu vou ficar malhão agora, eu pensei mais nessa o verdinho Gostei! Gostei! Fute! Tanto que nós derrubarmos a cor, eles vão morrer! Muita tudo! O Orque! O Orque! O Orque! Você não consegue matar esse Capetão do Império aqui no meio, não? O Capetão do Império aqui no meio, não? Não, então tá. Meio chato ficar assim, né? Mas é o jeito. Ah, para o exército tem que cuidar do seu jeito. Se o exército for igual, você pensa... O senhor tá apanhando pro cara, na real. Elemental знаком? Homem deίi recusou! Hey, três irmãs-cavalorã aqui e agora reza, meu. É, eu estou indo com o cavalo também. O General deles chegou ali. Sua safada mineração, repaye! Você deveingcer sua arquivo, Duc Duc Duc... A Kha'an! A Kha'an! A Kha'an! Assim que é legal, Matheus. Tem tanta diversidade de unidade que todo seu exército é uma batalha diferente. A Kha'an! A Kha'an! A Kha'an! A Kha'an! Mas já tem uma fita em um jogo? É oigo! Está superkgado! Não conte. elastic Careerità! A Kha'an! Está bem frata! O que que é o cara? Quem? A longa mexa! Retira! Eu to a meia hora tentando matar uns espadachinhos aqui, velho. Os meus bichos, eles tem muita defesa. A jogadora está brigando com seus namorados. Eu ele tá porrada. É, eu não toque-se onde chorar. O outro é o Jogos! A gente não consegue fazer o Jogos! A gente vai atacar em uma batalha de 15 minutos! Uma batalha de 15 minutos! O Jogos! O Jogos! A gente fingiu quanto sento esse jogo! Sim! O Jogos! O Jogos! Novo nível! Hexla! Ficou! Defender da Fênix, eu servei o rei. Tamanho Intimidador, pra ser justo. Será que eu consigo matar o Thorgrin com o Jibarja lá embaixo? Acho que não, né, cara? Não consigo ver que ele tem exército dele. Ele, por enquanto, tem três heróis. Dois alcaide e um ferreiro único. Tem quebra-ferros, matador de gigantes, vários marteladores, fondeiros, balesteiros e o Thorgrin. Eu tenho Croxigors. Matador de gigantes vai acabar com ele. Mas você joga os Camaleão neles. Talvez você mate. Não tá pegando reforço da cidade ainda, tá caído? Não, tá. Por pouco. O Gargazã tem uma muralhinha, tem uma defesinha aqui, que ele tem defesa ali. Cara, eu posso colocar do lado da cidade pra pegar a defesa e ver se ele vai atacar. Uma boa, né? Melhor do que mandar atacar ele, né? Bom que tem mais aid pra jogar, quer coisas? Uhum. Acho que foi tudo. Finalmente. Ah, esqueci de mexer o primeiro dose. Voe, primeira dose. Voe. Só no gingado. Só no... Ah, é na win. Ah, nem a pau que eu conseguia... Eu não... Não tinha mexido nele. Vamos ter que lutar aqui também. Do terra ruim. Mas não tem artilharia. Uhum. Nossa. É sacada, né? De mandar uma delas, né? Puts, cara. Pior que aqui, o meu exército ainda tá meio faio, hein? Um estegodonte e o terra ruim. Bom, eu tenho dois estegodonte, né? Um abençoado e um... Máquina dos deuses, eu acho. Passar esse. Putz, os bichinhos estão tudo quebrados aqui, cara. Onde? Passar essa galera aqui, né? Sem querer ser aquele cara, mas já sendo aquele cara... Oi? Sem querer ser aquele cara, mas já sendo aquele cara... O cara não pode estar feio não. Eu também não estou botando um botão de Itafé não, hein. É só se proteger. Não tem nem floresta, cara. Não, mas e os cavaleiros lá? Aí deixa onde está os dinossauros. Deixar a crassa, você diz? E vai tentar escalar lá na direitinha, na esquerdinha? Ah, eu vou tentar escalar direita, então. Deixar a crassa. Espera os pingardeiros ficarem todos confusos e saírem do meio. Ih, cadê os caras? No meio. Tô atirando a muralha da direita. Vai demorar um bocadinho. A Brasil, com certeza, fica neutro, né? Matamos o que, velho? Vai com a... sei lá... Inxada dos malucos. Então... A galera não briga, não. As caras tem medo de fazer essas guerras. Não compensa, cara. Tá morrendo. Sim. Tá pro cara esperar, o cara vai. Eu ia tentar atacar uma... uma magia. Não deu alcance. Eu ia tentar atacar uma cobra de cigarro. Pode ser, velho. A gente pode transformar aquele topo do planalto lá num canhão. E jogar uns caras também, velho. Faz estilo ou não tem canhão ali? Eu perguntei... Devo ser com medo! Que bom! Estou louvando! Que bom... Dê-me o que você acha agora. O cara... Estava bem... Estava abrindo! Estava bem... Em mercadoria! Estava com uma lua-vinda! Estava com uma lua-vinda viz! Estava com uma lua-vinda! Hum, já pro meio? Hum hum Ah, se invocou os cara lá Por que que você tava indo no negócio pro saldo direito? O que que você tava indo pro saldo direito ali? O que é que você tá indo pro saldo direito? O que é que você tá indo pro saldo direito? Eu vi aquele fogo que vai indo pro saldo direito Caralho, capaz de eu ganhar lá em cima velho, não vou mentir não Mas tem que segurar por 200 segundos Depois Fui só o que O que é que você tá indo pro saldo direito O que é que você vai ficar Isso aqui Pelo menos Que sympa Não tem que aproveitar Não tem que aproveitar agora Não tem que aproveitar O que é isso? Fala aí, Futeboluite, valeu pela presença aí. Fala aí, Futeboluite. Fala aí, Futeboluite. Fala aí, Futeboluite. Ótimo de balista, hein, mano. Fala aí, Futeboluite. 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 Fala aí. Tô falando que é meu que acho que vai morrer Ah, vai morrer bastante meu aqui Deixa eu ver uma reload aqui, gente Mas você pegou o meio, você tá indo na garbadeira te pedir o Zoguri É, só que eles me expulsaram lá com o Zoguri O que acontece? Tem mais magia essas montagens aí Eu tenho só a perdição Ótimo Tá, não Tô falando 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 Sim Tô falando Tô falando Tô falando Quais ordens? Vai ser feito! Guardião da Fênix Serviço de Sérgio Trabalho Trabalho Princesa de Althuan Estamos prontos para a ação Nós marchamos Defender da Everqueen Trabalho Princesa de Althuan Prontos para atacar Ao seu serviço Você precisa de mim? A A'Alarial A de Everqueen Everqueen De Althuan Isso é ill Loh? Esse mundo nos precisa Bispo entre a montaça Existe Pator García Guardo As Fortes Posso passar para ele no meu turno? Põe em reposição para exércitos Atenção para o Asseu, sua requerência? Vamos! Mestre de mágica, sabedoria sem perfeito Destinidade está lá E Frita Mestre de magia alta Aqui tem batalha punk E Frita É, não tem batalha punk, esquece o que foi Logo menos Um dragão normal não tem questão em cerco Três dragões juntos e dois Não tem questão em cerco Aí é foda O Lord of the Phoenix called Você called? Uma grande poder Posso oferecer um pouco? Mestre de magia alta Você tem resultados melhores Mas vai ser útil Mestre de magia alta Vigilão Vigilão Quem mais? Vigilão está recrutando ainda Então agora me resta gastar um dinheirinho Vamos dar esse porto aqui em Arheim Esse marco eu já fiz Nagaronde Vai levar assim que aumenta a renda Profundeira Profundeira De Kragoth Guarneção Levantar Aqui Aí vamos salvar, caro amigo Vamos voltar para você e a gente salva Uhum Qual a região do mapa que dá mais dinheiro A região aqui ó Do Exoatio aqui pelo jeito Deixa eu ver É É Esta região aqui me dá 5k de grana A gente passa aí cara com as garadas aí pra você fechar a província Uhum Depois picos titânicos que aqui em cima também Grande selva do sul Terra dos mortes A gente passa lá isso aqui E deserto de água Tá lá behind Todas as do mapa de outras províncias Picos das costelas Lá Nossa Olha isso daqui cara 6k Monte Goombad 6k de grana lá E aí A minha não tá no top 1? Absurdo Não tá cara? A minha da 7k É a minha primeira província Tua primeira província? Ah, o que dá mais dinheiro pra mim é 7 mil. Ah, aqui pra mim mostra picos das costelas, depois a tua. Aí tem castelo da Barbie. Depois passa o mortal. Não, picos das costelas tá ganhando. Absurdo. Mas, é, aqui me dá mais grana. Nossa, eu ganho pouco dinheiro, hein? A que não dá mais dinheiro é 5 mil e eu achava que tava dando bastante grana. Você tá ganhando quanto por turno? 12,597. Nossa, tô ganhando 30 mil. Tá ganhando 30 mil? 31. Caralho. É que você não tem penalidade em nenhum lugar que você pega a cidade. Eu perdi com muito dinheiro. Faz exércitos melhores. Eu tô fazendo guarda e tudo mais, mas o que dá pra construir, que é pesadão, cara, é muito longe, né? Pesadão. Tipo, dá até pra fazer. Mas o Endor não tá level 5 não? Level 4, pelo menos? Posso ver. Eles vieram me atacar. Perfeitamente meu plano. Vamos testar o exército. Esse jogo salvar. A qualquer momento, jogo. Aguardando os jogadores. Ah, cliquei pra salvar o jogo e acabou. Ah, foi. Ah, foi. Boa. Ah, ok. Vamos lá testar o exército. Eu tenho a magia de fogo. Vieram com dois? Guardação e o exército adentro. Boa. Nós vamos obter o exército. Caralho, esse tridente dos malucos é muito foda, velho. Olha essa guarda-marinha. Guarda-marinha? Boa. Como você disse. Dragão, princesa. Entendido. Da guarda-marinha? Sim. Entendido. Tadassurian. Aconhecido. Por desigualdade. Tadassurian. Nobre. Ah, sim, sim, sim. Tá. Agora eu tava tentando entender. Que é o fio muito frufruzíssimo, né? Aí é difícil entender o que que tem ali. Quer passar com a cavalaria? Passaremos. Como você disse. Tem muita artilharia lá. Tá, você quer fazer o quê? Sem o que? Ir lá com a cavalaria, tentar destruir a artilharia deles. Depois não tem como ter vantagem nesse gargalo. E depois a gente manda em fantasia. Senão ela vai morrer rapidinho. Eu vou tentar jogar ela na margem de fogo quando der um minuto aqui dela. Ou não. Para o direito. Tá. Pronto. Sim. Faz o lado direito aqui. Estou movendo. Faz o lado direito. Faz o do time. Nascida. Estou movendo. Você! 4 e 1. O princípio do dragão! Clique! Clique! Figue! So Sergeant Willing! De Dracop! Apenas a ordem, por responsabilidade. Royal! Apenas o caminho! Tem até mind. Eu estalhei! Aurea! Pai-ma, prontos! A batalha chamou para os nossos ancestrais! Ator Archmage! Eu subo pelo vento! Asurians! Corram! Corram! Perlinhas curtas! Passaram-nos aos nossos ancestrais! Inscreva-se! Como você disse Eu vou ir! Esta é uma ordem! Acontece a minha hora! Absorre meus radios! Vamos! 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 Todos os municípios! Sim! Assyrian Willi! Os meios mais potentes! Os inimigos estão expostos! Os inimigos estão expostos! Atenção! Os inimigos estão expostos! Para a fria! Atenção! Atenção! Virem a Lariol! Para a ordem! Tentando pegar esses caras aqui! Atenção! Para a ordem! Vai atrás e vai aparecer! Atenção! O reino e o país! Os inimigos estão expostos! Atenção! Virem o meu destino! Virem o desespero! Vamos! Como você diz! Vamos! Atenção! Muita eles! Atenção! O que é que dizem ai, graças a Deus? A mágica se deslizou! Nossa! Ficou a verdade, mágica! Não! Eu não vou tarry! Por Teclis! Led por Hoenn! Eu vejo meu coração! O vento flui por mim! Coloque meu coração! Faça os Arqueiros prontos! Para os Arqueiros! Vai ser feito! Princes de Dragão! Lakoi! Nosso clã! Death! O First Man fez a depriminação de lança! Cadê a tua animação? Tem algum que eu lutando? Tem, lá na direita. Ah, eu não vi, cara! Ele está lutando, ele tem matador, olha! Dragão e princes! Para os Arqueiros! Vai ser feito! Alphoenn! Faça o Alphoenn prontos! O Dato! Para o Reino! A batalha! A batalha! Para o Reino! Para o Reino! Sem erro! Dragão e princes! Death to all! O Atenção! Isso vai ser feito! O Prince dos Dragões! Por seu comandante! A batalha! O Rapalha! Para os Arqueiros! Um esporte! Todos os Arqueiros! Para o Reino! Para o Azurian! Cuidado, o bicho! Ah, não. Ah, não ri agora. Defendendo a ordem! Death to all! Vá que dá tempo, gente. Pega o patrulheiro. Por que eu quisesse uma bufada nesse que explica a coisa? Esse é uma fataria level 5. Acho que não é boa em nada. Mas ela é muito bonita. Ela é boa em ser bonita. Tipo, só isso. Ela não é anti-fantaria nem anti-grande. É. Mas é bonito. Só por isso que eu repito eles. Porque eles são bonitos? Sim. Para o frio! Meu destino! 5. Continua em 5. Continua em 5. Continua em 5. Caramba! 4. Mais um. Só para garantir 3. Agora eu não chego na língua. Tem um cara aqui que eu estou batendo. Martelador. Vou ele que dá com esse martelador, pelo menos. Nossa, ele sofreu na minha mão, hein. Matou 40 muito rapidinho, cara. Qualquer bono... pelo menos é um bônus de vestida. É bem alto. Ela tem 60, ela tem 90 E eu vou buffar ela ainda depois da tributa, fica um pouquinho decente Mas pelo menos um antifatarelo podia ter Sim, tem que ter né, pelo menos alguma coisa É bom que ela tenha essa resistência a fogo, já que o exército é dano de fogo, você viu? Caralho E frita Agora você entendeu que o exército é de fogo Sim Eles vão expor os assaltos do Toil Valeu se ele é um político que cumpre promessa, mas lógico que o cara vai atacar. Esta é a guarda dele. Sim. Pronto, avise. Só um segundo, meu cara. Cadê você, Thorgrin? Carregado por anões, nada a ver, irmão. A estética do Arnambra. Agora eles entram em choque. Prometo segurar ele por uns 2 segundos até você chegar. Certo. Certo. Teve. Carregado. Carregado. Cosmos. Tome, cheque! Solve-se. Karn竿... Certo. Quanto! Tome. Tome. Certo! A arte de cruzza. Ah, só o que é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? O que é? Apenas o que é? O meu Senhor entrou numa bagaça ali que não aguentou, não. Mas ele volta. Muito martelo na dor. Ele é mago, apesar de ele estar com a montaria, ele é mago. É muito bom. É muito bom. O que é o pior pai da DC? É o Trigon, o pai da Ravenna. 甚麼 dele, hein? Eu vou gostar pra vocês porque é arender l Ready! Tinta à força com o laririto. Esqueci-la! Oxide-me-lhe- Raum. É a nossa quinta. Subiu-se-inha, ta 했습니다. Chau-quei-fe. O que é isso? O que é isso? Seu jovem! Irmão! Mas o Bruce tem a paz de ninguém, velho. Olha você, jovem-no! Quem? Bruce, Batman... Ele adota, mas não cuida, tá ligado? Aham. O que é pesado falar disso, mas é verdade. O que é isso? Ele é pai. Até aqui, sobreviveu bem ainda. Agora o Zucchini adota só de graça. Zucchini! Skates! Ataca corpo a corpo e os rupos córdicos. Perde o controle, mas ganha mais investido. Clio é choc toc! Clio é choc toc! Clio é choc toc! Tec Lothal! Tec choc toc! Varmatru! Nosso clãs irão nos atacar! Vai machucar essas pernas, cara. Cuidado vai machucar tudo, né? Ele tá atacando a cidade, então... Eu não vou se perseguir. Oi? Ele tá atacando a cidade, então é bom se perseguir. Oi? Ele tá atacando a cidade, então é bom se perseguir. Tem um cara que gritou aqui... Coca! Sola, sola! Torca! Coca! Faço o Guarnição solo, velho. Sim. Só a Guarnição. Sozinha. Sozinha, não precisava nem de ajuda, velho. Os caras chegou, a batalha acabou. O Zucchini! O Zucchini! O Zucchini! Tô surpresa que tem um cara que ficou vivo ainda, que mandei ele brigar com quebra fé. Quando tem correção na batalha, ele é feio. Se manda até morrer, velho. Eu gostei dessa uma magia aqui meio escura, hein? A lãsia de Amber. É... pra acertar algum bicho grande ou alvo É... Teco! Zeta! Zeta! O virado noturno que apanha vira Coringa Junior Esse Coringa Junior ele não é canônico não, velho Isso é só da animação do Batman do Futuro É... O Tim Drake nunca virou Coringa Junior Coringa Junior Acho que eu consegui matar esse cara aqui, dá pra tentar matar o Thorgrin ainda Não sei se tem alguma unidade grande, no jogo base eu acho que não Ah sim, tem o Thorgrin, o Thorgrin eu considero grande Que ele tá no trono Então qualquer senhor... Feira da perdição no trono vai precisar do grande Boa Uhum Pelo, a primeira eu vou fazer isso aqui A segunda eu vou fazer isso aqui, a segunda eu vou fazer isso aqui A segunda eu vou fazer isso aqui, ele vai fazer um por um Na ordem Os cara, pô, tá bom, saiu o rei E ele fez... Fez tudo Brabo Por isso que o nome dele é Thorgrin e o rancoroso Porque ele riscou várias rancorias do meio Ó, olha os cara, metacaro aqui também O Takal Aqui eu não sei se eu ganho não Eles tem bastante balestre... balestreiro Mandei a Braba aqui agora Tipo isso Mentira, tem vários vilões muito legais, né? Depende do Coringa Hum... Vou te dar uma mais desse daqui O que é que eu tenho aqui? Tem defesa corpo a corpo e armadura E tenho dano magia Angulos altos Forte contra combatente individual Combatentes grandes Bom contra armadura Me incis magia Olhar Abrazador De Shen Ah, essa série Gothen também eu larguei, velho, mal cansei Nossa Comissário Gordon Solando todos os vilões do Batman Antes do Batman existir Hum... Ah, você vai ficar aqui Vou tentar ir pegar eles Guiladinho Iniciei Tchoksa 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 Tchok Tao Vamos dançar a mata-deus. Vamos dançar a mata. Vamos dançar a mata-deus. 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 Vamos dançar a mata. Vamos dançar a mata-deus. 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 Caceta de agulha. Caceta de agulha. Só falta um cara aqui. Vamos lá que meteu o pé com quantos? Com um também. Deu boa. Hum, barba longa. Ih, morreu. Morreu nada, tá vivo lá só. Vitória acirrada. Nossa, vida e luz é... Onde é que ele vai atacar agora? Acho que chega pra eles. Aham, ele falou, não, chega esse jogo aqui. Sabe o que o jogador dele deve ter falado? Deixa eu salvar aqui. Depois eu vejo. Oh, o Birulir, Olímpia. Torre da Végramina. Ah, essa bronca que você arranjou pra mim. Lembro que a gente declarou guerra, cara. Não, não, pode ir, pode ir. Né? Não, Michel, não, Michel. Vou casar a minha chegada no... Em casa, caralho, que agora é brigar com esses ratos. Faz parte. E o pior é que eles podem pular pro outro lado, pro subterrâneo. Putz, você não consegue seguir eles, né? Não. Putz. Ah, isso faz parte, né? Chega por hoje, Zhang Zhao? Acho que sim, né? Deu, né? Cinco horinhas de live. Deu cinco horas? Deu cinco horinhas aqui. Visões ancestrais. Mas o que que você quer que eu faça, visões ancestrais? Quanto aviso de morte. Meu chapéu amado. Visões ancestrais. Quer que eu vá lá pra... Pra Lúscria? Depois... Nossa, dois na Lúscria. E depois caçar exército. De quem? Do Blue Dragons. Ah lá. Seu sonho. Então... Urra, mas os caras tão com... Ih, rapaz. Salva e pense nos problemas do futuro. O cara tão bravo ali, né? Pois então... Ó, encontrei o Imperador Carl Franz. Você já parou pra pensar que a culpa de toda merda de Gotha é do Bruce? Na verdade, não. Mas por que que você acha isso? Salvar Helden quer dormir. Entendi o recado. Da última vez era? Sim. Zang, valeu aí pela... Pela live, velho. Obrigadão. Obrigado. E aí 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 Obrigado.